Na última sexta-feira, estagiários da Fundação Casa da Cultura de Marabá e professores ligados à área das ciências biológicas e florestal participaram de uma oficina de botânica ministrada pela professora Daniele Mitja, pesquisadora do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento. Durante a oficina foi apresentado um kit pedagógico que visa entender as diferentes facetas do babassu e conciliar a conservação da palmeira com os interesses de diferentes atores. Então, a atividade é ligada a um projeto de pesquisa que já acabou, mas que desenvolvemos com a UFRA em Belém e a Unifespa em Marabá, sobre a palmeira babassu. E depois das pesquisas realizadas, a gente providenciou um kit pedagógico sobre a palmeira babassu e o sensoriamento remoto, que eram justamente as áreas nas quais a gente estava trabalhando, os eixos de trabalho da gente. O kit é resultado de um trabalho colaborativo entre pesquisadores franceses e brasileiros que entre 2013 e 2019 trabalharam no projeto de assentamento PA Benfica no estado do Pará. Isso foi desenvolvido primeiramente para as crianças do PA Benfica, onde a gente trabalhou e fiz as nossas pesquisas. Mas depois conseguimos um financiamento para poder reproduzir esses jogos através da Embaixada da França, no Brasil. E, então, nós estamos distribuindo esses jogos nas escolas que querem ter esses jogos e acompanhado com umas explicações sobre o projeto de pesquisa e também botando os professores para jogar, para eles terem, assim, esse conhecimento desse jogo. Vamos ver agora. Eles vão depois jogar com as crianças deles. A ideia é de passar o conhecimento científico para as crianças, através dos professores. O kit é composto por cinco jogos de tabuleiro e um jogo de computador na internet. O kit tem como objetivo sensibilizar turmas do Fundamental 1 e 2 e ensino médio das escolas rurais no Brasil sobre os diferentes aspectos do Babassu. Essa abordagem para o ensino da botânica de forma mais didática, ela acaba fazendo que os alunos valorizem mais não só o Babassu, como a biodiversidade da região amazônica, que acaba, nos últimos tempos, tem sido devastada, tem sido degradada e é uma forma de educação ambiental para que a biodiversidade amazônica seja valorizada. Esta professora da Unifespa destaca que o kit é uma forma inovadora para trabalhar a botânica com um material mais acessível e pedagógico. Então, as escolas de Marabá, a gente vem trabalhando lá como Unifespa, como formação de professores e a gente percebe essa necessidade de a gente ter mais estruturas para a gente trabalhar essas aulas práticas. E como a gente vive numa região rica em floresta, nessa região amazônica, então trabalhar botânica de um modo mais acessível com o material pedagógico, ele é muito bom, né? Então, quando outras pessoas, outros pesquisadores da área, eles vêm trazer para a gente, principalmente nós que trabalhamos com formação de professores, formação de professores na ciência, então isso é muito, muito interessante. E quem, a gente, assim, que imaginamos se a gente conseguisse chegar em todas as escolas de Marabá ou em todas as escolas do sul e sudeste do Pará. Este projeto representa um passo importante na educação ambiental e na conservação do Babassu, uma palmeira de grande importância econômica e cultural para as comunidades locais. Esse é um momento muito importante e a Casa da Cultura contribuiu muito para esse momento. Quando surgiu a proposta, a presidente Ivânia Gomes abraçou. E isso é importante porque mostra que a Casa da Cultura está disposta a valorizar a educação ambiental, a valorizar a flora amazônica, a biodiversidade da nossa região. E isso acaba contribuindo. Porque a gente não pode conservar o que a gente não conhece e a gente não vai valorizar também o que a gente não conhece. Então, essa forma de trazer projetos, de divulgar essas atividades que envolvem a educação ambiental, contribui diretamente para o conhecimento dos alunos, para a formação dos professores e para o avanço do conhecimento. Através de iniciativas como esta, espera-se que seja possível conciliar a conservação da palmeira com os interesses de diferentes pessoas, promovendo um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Uma maneira didática de fazer passar os conhecimentos. E uma outra maneira. Tem que ter várias maneiras diferentes. A gente usa uma, usa outra. Os jogos e uma dessas. Então, mas tem outras. Mas isso é uma. Então, vamos lá.